Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Descobrir as riquezas do nosso Brasil, ver que dá para formar um governo honesto, sem a negociação política. Como vocês viram o nosso governo, vocês sabem o nome de muitos ministros do nosso, mas não sabem o nome de quase nenhum ministro do atual governo. Mas vamos falar de Brasil. A política é uma maneira de você atingir os seus objetivos também. Você não pode se afastar da política, porque se as pessoas de bem se afastam dela, obviamente os maus tomam o seu lugar. E tem estados, tem municípios, e nós sabemos que nada vai bem exatamente por causa dessas péssimas escolhas que se fazem. Estamos com muita esperança de mudar o Brasil nessas eleições, começar a mudar mais ainda nessas eleições, e fazer com que no futuro, a direita, os conservadores, aqueles que têm Deus, Pátria, Família e liberdade em seus corações, volte a governar esse nosso grande país. Eu muito obrigado a todos vocês, Deus cumprimento a todas vocês, parabéns pelo evento, mais uma vez, e Zepa, Dora Michele, que estou com saudade de vocês. Um beijo a todas. Beijo, amor. A gente se encontra, tá?